A gente vai tentar passar aqui, é um toque simples, mas requer um pouco de treino, de prática. Vamos lá, eu vou fazer o toque, logo depois a gente vai comentar um pouquinho, tá bem? Bom, basicamente esse é o toque de angola. Dentro do toque de angola tem as dobradas que o capoeira sempre faz, mas o toque seco, que a gente pode falar dessa forma, seria essas batidas, que seria duas com a pedra, que a gente chama de quando a gente posta a pedra no arame, ele sai esse som mais agudo. Uma sem a pedra, que vai dar o som mais grave. E novamente, mais um toque com a pedra. Vou tentar fazer lento aqui, para ver se fica mais fácil a compreensão. O que é o toque de angola? O que é o toque de angola?